Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre eu estou aqui para responder as perguntas que vocês mandam, as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já vou informar para vocês quem é que vai estar aqui conosco, respondendo as perguntas de vocês. Falando em perguntas, vocês podem mandar as perguntas do programa, porque esse é um programa de perguntas e respostas, para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois vai receber as perguntas e nós vamos atender aqui. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Se você quiser assistir esse programa, aliás, os endereços são os seguintes. Você pode usar o nosso WhatsApp ou então pode usar o nosso e-mail, que qualquer um dos dois vai receber as perguntas e vai transmitir para nós. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica ali no site da TVE e vai lá no TVE ao vivo. Está bom? Pode perguntar sobre qualquer coisa, desde que seja nos temas do programa. Eu hoje já disse para vocês que nós vamos tratar de direitos do consumidor e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui um dos fundadores desse programa. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado Filho. Estamos de volta aqui para contribuir um pouco nesse segmento que também dá conflitos, não é só na relação de consumo. E nós estamos aqui tentando orientar e fazer com que o consumidor age também corretamente, respeitando o fornecedor, mas que haja uma harmonia sempre nessa relação de consumo. E o doutor Santini sempre estava me contando aqui há pouco sobre as questões que ele teve aí com uma estatal e foi tudo resolvido. Está sendo tudo resolvido normalmente, sem problema nenhum. É só a pessoa se dedicar um pouquinho a tentar resolver o seu problema. Não é, doutor Santini? E quando não consegue, manda a pergunta para o consumidor em pauta. Quando não consegue, manda a pergunta para nós que a gente vai tentar responder aqui. Doutor Santini, deixa eu botar meus óculos aqui, porque eu já vou fazer as perguntas que os telespectadores mandam e que chegam aqui no programa para que vocês fiquem bem informados. A primeira pergunta é de um anônimo. Comprei um carro zero quilômetro. Com 15 dias de uso, meu carro foi para a oficina. 20 dias depois, novamente. Nos últimos 10 meses, foram 12 passagens pela oficina. O carro não está bom e já foram trocadas inúmeras peças. A concessionária está me oferecendo outro carro com menos acessórios e ainda tenho que pagar mais seis mil reais para solucionar o problema. E esse telespectador anônimo, doutor Santini, quer saber se isso está certo. Não, não está certo. Consumidor anônimo é o seguinte, ele comprou um carro zero quilômetro. Então, produto durável tem dois tipos de garantia. Garantia legal, que é do Código de Defesa do Consumidor, e garantia contratual, que é do fabricante. Uma dica para todo consumidor. Quando ele analisa o termo de garantia e não está escrito que a garantia contratual inclui a garantia legal, ele tem que somar. Então, digamos que o carro tenha 24 meses de garantia contratual. Não diz nada e, na realidade, ele tem 27 meses. Tem que somar. E, nesse caso, passou muito mais do que 30 dias, várias vezes ele levou de volta, trocaram o peça e não resolveu. Aí, o consumidor tem três opções. É do consumidor as opções, não é do fornecedor. Não quero mais o veículo, quero o meu dinheiro de volta, é a primeira opção. Atualizado, ele que vai decidir. Não quero o dinheiro, quero trocar de veículo, mas quero outra marca, porque ele perdeu confiança nessa. Ele que vai decidir. Se o valor é igual, não tem que pagar nada. Se o valor de tabela é diferente, ele pode receber ou pode complementar. Mas, aqui, a pergunta dele é querem dar outro carro, em tese, mesmo modelo, aliás, até em condições de menos acessórios, e ainda pagar R$ 6 mil, de jeito nenhum. E a terceira opção é ficar com o carro e ter um abatimento, que ninguém prefere essa opção. Então, consumidor anônimo, você é que vai decidir. A melhor opção é, eu acho, é pegar o dinheiro atualizado. E aí, você vai comprar um outro carro à vista, que aumenta o seu poder de barganha, e talvez saindo fora dessa linha que você perdeu a confiança. Temos a pergunta da dona Maristela. Ela diz o seguinte, comprei um aspirador de pó e, depois de um tempo de uso, apresentou problemas. Levei na assistência técnica e ainda não foi possível fazer o conserto, porque não existe a peça. O que posso fazer? Pergunta a dona Maristela, doutor Santini. A Maristela pode aproveitar a mesma resposta que eu dei para o consumidor anônimo. A Maristela comprou um aspirador em pó, levou na assistência técnica, é correto, porque tem a garantia legal, além da conta atual, e ela tem que deixar na assistência técnica, tendo peça ou não, esperar completar 30 dias. Pelo que a pergunta Maristela já passou, porque não tem peça, está lá mais de um tempo, não sei qual é o tempo, mas fechou 30 dias, a Maristela aplica o mesmo direito que ela tem do consumidor anônimo. Ela pode escolher, não quero mais o aspirador de pó e quero o meu dinheiro devolto. Então vai na loja, diz, olha, o aspirador está na assistência técnica, passou 30 dias, não tem peça, eu vim aqui solicitar a devolução do meu dinheiro. Ou me dá um aspirador novo. É uma decisão da Maristela. Então, ponto. É muito pacífico. Fala com o gerente. Se o gerente complicar, diz, tá bom, eu vou registrar vocês no PROCON e vou entrar com uma ação na Justiça Especial, que é Juizado Especial, e vou pedir dano moral. Ponto. Aí aumenta o poder de barganha, com certeza o fornecedor não vai deixar de atender o pedido da Maristela. E quando fala em juiz, fala em Antônio Juizado de Pequenas Causas, o antigo, aquele, Juizado de Pequenas Causas, aí os gerentes todos mudam de... E ela pode dizer que a orientação que ela recebeu foi do Programa Consumidor em Pauta. Exatamente. Temos aqui a pergunta do Augusto. Descobri há pouco tempo que o meu nome está no SPC. Só que não fui avisado disso. Eu não teria que ter sido informado do fato. Posso entrar na Justiça por causa disso? Pergunta o Augusto, doutor Santino. O Augusto, ninguém pode colocar alguém no SPC sem aviso prévio. O aviso prévio é por carta registrada, né? Ou colocar o nome de alguém indevidamente. Digamos que eu estou no SPC. Que eu estou devendo. E alguém me botou no SPC. Se não me avisar, de uma forma, através de carta registrada, etc., ou colocar no nome, eu não devo nada, no SPC, avisa imediatamente, aliás, solicita imediatamente o cancelamento dessa inclusão. E entra com uma ação por dano moral, por ter colocado indevidamente ou sem aviso, qualquer das duas situações, solicitando o dano moral. Quanto pode ganhar? Bom, aí é uma decisão da Justiça, né? Pode ser juizado especial, mas pode chegar até 50 salários mínimos. Então, é importante o consumidor ficar atento. Meu nome está no SPC ou no Serasa, não fui avisado. Então, pede o cancelamento imediatamente para não criar alguns transtornos, de estar fazendo uma compra e a compra ser negada, porque teu nome está indevidamente colocado nesses órgãos de controle de crédito. E aí, vai no juizado especial, até 20 salários mínimos não precisa de advogado, e até 40 salários tem que contratar, de 20 a 40, contratar um advogado no juizado especial, e entra com dano contra esse controle de crédito aí, SPC ou Serasa. Aliás, não é contra o SPC, Serasa, entra contra o fornecedor que colocou o seu nome, por isso tem que ver, a primeira coisa tem que ver quem é que colocou ele, mesmo que devidamente ou indevidamente tem que ser comunicado. E aí, está resolvido. Tem a pergunta aqui do Sr. Jorge, essa pergunta deve ser bem recorrente de vários e vários, principalmente homens, que se reúnem com os amigos aqui. Fui a um barzinho conversar com amigos e só tomei água e pedi um tiragosto. Qual não foi minha surpresa ao pagar a conta que o valor era muito superior ao meu consumo? Reclamei e me informaram que teria consumação mínima. E o Jorge quer saber se isso é legal, doutor Santini. Não, não é legal. Já comentamos aqui, Jorge. Consumação, ou perdeu lá a comanda de consumo e o cara quer cobrar uma taxa bem maior, isto, o fornecedor está se exercendo um poder de constrangimento contra o consumidor, ilegal, é crime na relação de consumo, ele pode chamar a polícia, mesmo que tenha uma placa lá num bar, numa boate, que tem que ter uma consumação mínima. Isto não quer dizer que ele não pode cobrar, por exemplo, um conver artístico, desde que seja avisado, lá informado, tem conver artístico, além do consumo que o senhor tem, tem mais uma taxa de conver, isso é legal. Agora, consumação, valor, ou tem que gastar todo o valor da consumação, não é, isto aí é constrangimento, isto aí dá uma ação contra o fornecedor, não só denunciando no PROCON, mas também na delegacia do consumidor. Isto é crime na relação de consumo. Então, não pode, foi o Jorge que isso aí, não pode, e se ele pagou, denuncia esse bar no PROCON e entra com uma ação no Juizado Especial, pedindo a devolução em dobro, da diferença que não é devida. Ele só deve pagar o que consumiu. Sabe que tinha um amigo meu que tinha um bar aqui na 24 de outubro, e ele pagava o músico que tocava lá no bar, recebia o seguinte, recebia da parte das contas que tinha lá, ele recebia um percentual, tá? Aí, sem problema nenhum. Chegou, um dia o cara chegou para mim e disse assim, isso é uma barbaridade, eu pago para esse cara tanto por mês. De quanto que tu paga tanto? Não, tu não paga nenhum, tu são. Porque quem paga são os caras que entram no bar, como é que ele faz, né? E aí um detalhe importante, Machado, e para todos os consumidores e consumidores. Por exemplo, o cara pode botar lá uma placa, né? Tem obrigatório a pagar a consumação mínima, ou que nem estacionamento. Nós não nos responsabilizamos pelo veículo ou pertence dentro do carro. Pertence é outra coisa, mas pelo veículo. Não interessa, mesmo que seja de graça um estacionamento, a responsabilidade é do fornecedor. Colocou ali, submercado, quantas vezes vem aqui, o cara estaciona o carro lá e roubaram, furtaram. Agora, os pertences só têm garantia se o cara fizer uma declaração lá na portaria da entrada do estacionamento, dizendo que tem. Caso contrário, não. Mas o veículo danificou ou roubou, responsabilidade pagando ou não pagando. É do fornecedor. A respeito desse assunto, doutor Santini, olha aqui o que pergunto ao Aurélio. Existe algum prazo para que eu possa acionar o PROCON após a identificação de problemas? Existe, doutor Santini? Não, não. O que existe prazo, prazo são para garantias. Prazo, isso é o Código, tem prazo para reclamar, aliás, para buscar a garantia de alguns produtos. Produto durável, a garantia legal é 90 dias, produtos não duráveis é 30 dias. Para reclamar de um defeito, de um vício no produto, o prazo, ele encerra em média em cinco anos. Então, até cinco anos, ele tem o direito de entrar com uma denúncia no PROCON ou qualquer outro órgão que proteja o consumidor. E aí tem algumas perguntas que já surgiram aqui, que, por exemplo, ah, mas o PROCON atende mal, ou qualquer órgão público atende mal, o que eu devo fazer? Bom, se o órgão, o prestador de serviço público é municipal ou estadual, ele tem que denunciar no Ministério Público Estadual. Se o órgão é federal, denuncia no Ministério Público Federal. Alguma resposta ele vai ter. Doutor Santini, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu estou falando hoje aqui com o doutor Santini, que é especialista em direito do consumidor. Ah, por isso que nós estamos respondendo a todas as perguntas. Aliás, todas as perguntas que chegarem até nós serão respondidas pelo nosso convidado. Então, podem mandar as perguntas sem problema nenhum. Todas elas, independente do dia que você fizer, serão respondidas pelo doutor Santini ou por quem estiver aqui como convidado. Doutor Santini, a pergunta aqui é de uma anônima, de um anônimo. Está certo isso? O que posso fazer? Pergunta o telespectador. Tem muitas coisas que pode ser fazer. Primeira coisa, comprar um produto em promoção tem as mesmas garantias de qualquer produto que não esteja na promoção. Garantia legal e garantia contratual. Se é produto durável, 90 dias. Se é produto não durável, 30 dias. O que esse consumidor ou consumidora pode fazer? Ele comprou no Black Friday, ou seja, comprou pela internet, quando recebeu, no primeiro dia, para a gente ter o defeito. Então, ele tem o direito de usar, sem justificar, o termo de arrependimento, que são sete dias depois que o produto chega no domicílio. Aí, uma dica importante. Quando você compra fora da loja convencional, internet, etc., site, etc., você não assina o recebimento sem conferir o produto, porque pode vir produto trocado, diferenciado, etc. Conferir para ver se não tem defeito, porque depois que você assina, você continua com os direitos, mas é já mais difícil de resolver. Então, essa é a primeira dica. Nesse caso, o consumidor ou a consumidora comunicou o fornecedor já no primeiro dia. Então, se ela tem o registro e tem prova que comunicou, ela pode já adotar o termo de arrependimento, entregar e receber o dinheiro de volta. Agora, se ela não fez, ela tem todo o direito, denuncia, fala com o gerente novamente, denuncia, se ele não resolveu o problema, denuncia esse fornecedor no PROCON e também ela pode entrar com uma ação por dano moral ou por dano material, as duas coisas. Mas eu acredito no seguinte, que a recomendação e o caminho do gerente é levar na assistência técnica. Ela tem que saber quem é a assistência técnica ou ela solicitar a substituição imediata do produto. porque o problema apresentou no primeiro dia. Então, é o seguinte, eu, se fosse fornecedor, ele dizia, olha, traga o produto e volta e leva um outro. Independentemente da promoção. Agora, a garantia, ela tem todas. Não interessa. Um produto que os lojistas vendem por preço abaixo da tabela, que são produtos de mostruário, não interessa. O produto mostruário que está lá tem garantia de 90 dias, garantia legal. Então, e está em promoção, não tem nada a ver com garantia. Então, por favor, vá lá, volte na loja e diga, olha, isso aqui não deu para usar, está errado. Providencie na troca imediatamente. A dona Inês diz o seguinte, outro dia fui a uma loja fazer uma compra e na hora de pagar, queriam fazer um cadastro. Dizem que não precisava, mas me informaram que sem ele, eles não poderiam fazer a venda. Achei um absurdo, pois querem todos os dados da gente. Isso é legal? Ou posso me negar a fazer o cadastro, doutor Santino? Claro, Inês. Pode-se negar, isso caracteriza a venda casada, quer dizer, vou vender um produto, se tu me der o cadastro, não sou obrigado a dar cadastro para ninguém. Aliás, Inês, desde setembro de 2020, tem uma lei geral de proteção de dados, que cada fornecedor não pode divulgar nenhum dado do consumidor sem autorização expressa do titular desses dados. Então, é o seguinte, primeiro, vincular uma venda a cadastro, de jeito nenhum. O cara, muitas vezes, está pagando à vista, o senhor pode me dar o telefone, o CPF? Não, não vou dar. Claro. Até porque meu CPF, eu já sei que está no mundo todo, porque tem muitos órgãos por aí que venderam o cadastro, que é crime, mas venderam o cadastro até imposto de renda. Então, é claro que eu não vou resolver todos os problemas, mas eu sou dono dos meus dados. Então, não tem nada a ver, Inês. E aí, denuncia, aliás, é importante isso, Inês, denuncia esse fornecedor que exigiu isso aí, tu tem que ter prova, denuncia no PROCON e no Ministério Público, porque ele está fazendo com a Inês e com todos os seus clientes. Então, nenhum cliente consumidor ou consumidora tem obrigação de fornecer dados na hora da compra, a não ser que ele faça o crediário. E aí, se ele fizer o crediário, tem que fornecer os dados. Mas o fornecedor, se divulgar ou distribuir as informações cadastrais desse cliente, ele sofre uma ação e multa pela Lei Geral de Proteção dos Dados, que está valendo desde setembro de 2020. A pergunta aqui é do Sr. Antônio. E o Sr. Antônio diz o seguinte, fiz uma compra por internet e qual não foi a minha surpresa? O Dr. Santini já falou nisso, mas, em todo caso, vamos repetir aqui. Qual não foi a minha surpresa quando eu recebi um produto completamente diferente daquele que comprei? Agora estou tendo dificuldade em fazer a troca. Como devo proceder nesse caso, Dr. Santini? Muito fácil, consumidor anônimo. Por quê? Porque ele recebeu um produto diferente do que ele comprou. Ele comprou pela internet. Ele comunicou. Então, ele estava dentro do prazo de sete dias. Pratica teu direito de arrependimento. Tu já registrou que o produto é diferente, não quer mais o produto, diz para ele que está disponível, eles pegarem lá, o custeio da devolução desse produto que veio trocado não é do consumidor. E aí, se eles... Se você pagou no cartão e eles não devolveram o cartão, provavelmente ele comprou no cartão. No cartão, tu entra em contato com a operadora do cartão, administrador do cartão, e diz que é uma compra não reconhecida. Faz um BO, e isso é importante porque é uma prova documental, que tu está devolvendo, que vem uma compra indevida e que tu está devolvendo. Ponto. Se não tiver solução ou não devolver o dinheiro, entra como ação por dano material e dano moral contra esse fornecedor. Ponto. Doutor Santini, eu tenho aqui a pergunta de uma pessoa anônima. Fiz 60 anos e acredito que o meu plano de saúde reajustou o valor mensal de forma abusiva. qual o valor máximo de reajuste que pode ser realizado, doutor Santini? Olha, consumidor ou consumidora anônima, plano de saúde é regulamentado e fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde. Todos os planos de saúde têm dois tipos de reajuste. Um anual, no aniversário do contrato, e o outro por faixa etária. Então, como esse consumidor ou consumidora completou 60 anos, pode ser um reajuste por faixa etária. Quem é que vai dirimir essa dúvida? E aí eu vou dar o caminho da solução. O senhor, ou a senhora, liga para a NS, Agência Nacional de Saúde, aqui em Porto Alegre, que atende muito bem, por sinal, 3022-8919. Eles vão pedir o número do contrato, ou o senhor relata lá com o CPF, eles conseguem localizar e vão verificar se aquele aumento foi por faixa etária ou foi por período do contrato, não é? É contratual, que aí tem que ser no aniversário do contrato. E eles vão dizer se é abusivo ou não. Se for abusiva ou tiver qualquer cobrança fora do contrato, o senhor já aproveita a ligação e faz uma denúncia contra o operador. Ponto. Está vendo, telespectador, é mais fácil das vezes do que a gente pensa. Mas tem que reclamar, tem que fazer as coisas direito, porque senão a pessoa fica nessa dúvida aí. Então, faça como disse o doutor Santini, vá na ANS e pronto, resolve o problema. Tenho aqui a pergunta do Pedro. recebi a ligação de uma determinada empresa me oferecendo um produto. Aceitei. Disseram que estavam gravando a conversa para a minha segurança. Acontece que nada do que foi acertado aconteceu. Quero agora receber essa tal gravação para mostrar que está tudo errado, que não foi o combinado. posso pedir essa gravação? Como faço? Daí, doutor Santini. Pedro, pode e deve. Agora, um detalhe, pessoal. Compra por telefone não exige que a proposta seja enviada previamente por e-mail ou por WhatsApp para você conferir aquilo que foi ofertado e aquilo que você acertou. agora a obrigação. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor determina exatamente que todas as gravações têm que ficar guardadas por 180 dias. E tem, quando tem dúvida, o consumidor, qualquer consumidor pode solicitar e o fornecedor tem 10 dias úteis para encaminhar a gravação. Não ocorrendo isso, Pedro, ou para qualquer um, entra com uma denúncia contra o PROCON e no Juizado Especial. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do consumidor. Eu conversei aqui com o Dr. Santini. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau. Tchau.